Como que é? Um celular na mão e um desejo no coração. Vai valer para deputado federal? Vai, a gente vai para a luta, para deputado federal. É arriscado viver. E assim, algumas pessoas me perguntam... Uma vez, numa aula da Escola de Jovens Líderes, um aluno me perguntou Kelp, você já pensou em sair da política? E eu respondi para ele, eu penso nisso toda semana. Rapaz, vou sair, vou sair disso, e no outro dia não. Por que pensar? E eu tenho orgulho de poder pensar isso. Meu medo é no dia que disser, rapaz, eu não posso sair da política não, porque se eu sair, eu não tenho como ganhar o dinheiro que eu ganho aqui. Então, eu tenho orgulho de poder, caso eu queira, ou se o povo me botar para fora, sair da política e continuar vivendo. E vivendo, inclusive, bem mais perto da minha esposa, mais perto do meu filho. Tem sua profissão estabelecida. Mais perto da minha família. Então, esse desafio de ser deputado federal, vou lhe confessar uma coisa aqui. Eu achava que esse era o meu último mandato. Por que, deputado? Porque eu achava que tinha cumprido um ciclo, a família estava pedindo para eu sair. Três mandatos, acho que eu já dei uma colaboração, já deixei um legado, gente legal para ficar no meu lugar, como o Alisson, como o Anderson, como a Eliabe, Laurence, Breno, Diego Valle, lá em Caicó, Janiel. Tem uma turma muito boa no partido. E aí, eu fui me apresentar num projeto, para eu ser candidato a deputado federal, um projeto muito organizado. E como eu gosto de comparar a minha paixão da política para o futebol, foi como assim, quer jogar uma temporada na Europa? Você está muito bem aqui na sua carreira no Botafogo, que é meu time, quer jogar uma temporada na Europa? Real Madrid? É. Então, assim, eu tenho formação em políticas públicas, sou apaixonado por política. Ir para Brasília, para trazer recursos para o seu estado, porque deputado federal é quem traz recursos para o estado, estadual não consegue. Mas o federal traz milhões, milhões, 30 milhões por ano de emenda. E foi me apresentar do projeto pelo partido, muito incentivado por Alisson Bezerra, meu querido amigo, prefeito Mossoró, e por outros colegas de partido. E eu topei o desafio, o Saludar Haddad é muito organizado, a gente vai muito forte para esse projeto, eu não entro para perder, a gente está muito organizado, está muito confiante, e eu estou muito feliz, porque eu acho que em Brasília a gente pode dar uma renovação diária, que eu acho que em Brasília